Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique e eu vou estar trabalhando com vocês mais um conteúdo aqui dentro da disciplina de Física. Lembrando que antes do início da aula, eu tenho que dar um recadinho para vocês e me acompanhem na tela. Aos estudantes que estão assistindo as aulas pela televisão, entregue as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, meu querido aluno, o que eu digo para vocês ali? Verifiquem a situação ali junto com a plataforma e juntamente com a equipe pedagógica da sua escola. Qualquer dúvida, entre em contato com eles e notifique a situação, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula? Então, vamos avançar aqui já começando com o exercício. Então, olha o que ele diz ali para a gente. Uma onda sonora estacionária atua no harmônico fundamental, em um tubo de ar vibrante com apenas 20 cm de espaço preenchido com ar e, no fundo, com água. Sabendo que a velocidade da onda é de 80 m por segundo, qual é a frequência de oscilação? No caso, ela é igual a quanto? Então, vamos lá. Então, peguem aí lápis, peguem também o seu caderno e vamos juntos resolver essa situação aí. Então, aguarde um momentinho você para pegar esse material. Tchau. 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 Vamos lá, então, pessoal. Para a gente estar trabalhando com isso, vamos lembrar que o harmônico fundamental é definido como o primeiro harmônico, certo? Então, isso que tenha muita ênfase para você e lembre sempre dessa informação. Vamos ali à tela, então, para a gente ver como vai ficar a resolução. Ó, primeira coisa que a gente vai ter ali, ó, o fato da distância, o tamanho desse tubo, eu tenho que converter ele para metro. Lembrando que se eu tenho valor em centímetro, o próprio nome já diz centímetro. Eu preciso dividir por 100, ao fazer 20 divididos por 100, então tem a conversão desse componente ali para metro. Então, vamos avançar. Olha a equação. A frequência vai ser igual, ali, o harmônico vezes a velocidade divididos por 4 vezes a extensão do tubo que eu vou ter. Então, olha ali, ó, é o primeiro harmônico, o harmônico fundamental. Velocidade do som que eu tenho, 80 metros por segundo. Ali é 4 vezes o valor do comprimento. No caso, 4 vezes 0.2. E isso vai dar um total de 0.8. Na parte de cima, 1 vezes 80 vai dar o próprio 80. E ao fazer 80 divididos por 0.8, teremos ali uma frequência equivalente, então, a 100 Hz. Ou seja, a resposta que temos ali é o correspondente, então, da nossa letra D, ok? Vamos avançar, então, para a nossa próxima tela? Olha o que temos aqui. Um quiz. Olha o que ele diz ali, ó. Em um tubo aberto, podemos definir que as extremidades, independente do estilo do que ocorre em seu interior, são sempre... Vamos ali as opções. Letra A, ventres. Letra B, nós. Ou letra C, um ventre e um nó. Então, um tempinho aí para vocês pensarem na resposta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então, queridos alunos. Quando a gente começa a estar trabalhando com essa ideia, imagina um tubo que você vai ter ali. Então, como as duas extremidades ali são abertas, então, você vai ter que a entrada da onda é por intermédio de ventres, ok? Então, assim, os nós, ele vai acabar se fazendo no interior disso aí, ok? Então, vamos avançar ali, então. Temos como nossa resposta, então, a letra A, ok? Vamos, então, para a nossa próxima tela. Temos ali o timbre. E me acompanhem ali com muita atenção nesse slide. Em música, denominamos como timbre a característica sonora que nos permite perceber sons distintos, porém, com a mesma frequência que foram sonorizadas por fontes diferentes, permitindo também a sua diferenciação. Isso justifica o fato de ouvir a mesma música tocada em instrumentos musicais diferentes, compreender a música, porém, ter uma sensação diferente aos ouvidos. O que nos permite diferenciar dois sons é o timbre instrumental. E aqui, o que eu venho dizer para você, meu querido aluno? Quando você começa a ouvir uma determinada música, seja num piano, seja em uma flauta, seja em uma bateria, você consegue ter essa percepção distinta. Você consegue compreender que é a mesma música, mas essa diferença se dá pelo timbre, ok? Então, sempre atento com isso, que o timbre vai ser uma coisa que vai aparecer naturalmente ao longo dessas aulas ali. Então, vamos ali para a nossa próxima tela? Então, temos aqui, sobre os instrumentos musicais. Um instrumento musical é um objeto construído com a finalidade de produzir música. Existe uma ampla diversidade de instrumentos musicais, podendo ser classificados ou ter subclassificações de diversas formas, sendo uma das mais comuns a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. Então, assim, temos nos instrumentos de sopro, percussão e também de cordas. Me acompanhe na nossa próxima tela. Então, vamos falar um pouquinho sobre instrumentos de sopro. Instrumentos de sopro, também denominados instrumentos de vento, são instrumentos musicais onde podemos determinar que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar em seu interior. Então, eu quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos do que a gente tem como referência para a gente estar trabalhando em relação a isso. Então, aqui, na imagem à esquerda, temos uma ideia de uma ocarina. Então, à direita, a gente vai ter um sistema de flauta um pouco diferenciado, mais estilo indígena que temos ali. E também aqui, na parte central, temos instrumentos que ele é mais utilizado, assim, em sinfonias. Então, temos ali as diferentes caracterizações. O estilo da mobilidade que você vai ter, assim, do instrumento, ele pode parecer diferente, mas o princípio ativo é sempre o mesmo. É ar passando pelo seu interior. Então, vamos ali avançar mais um pouquinho? Então, olha o que temos aqui, ó. Alguns exemplos de instrumentos musicais aqui que eles já são datados de muito tempo. Esse primeiro aqui, ó, é flauta com ossos de mamute. Tem aproximadamente ali 17 centímetros e foram encontrados nas proximidades de um na Alemanha. Esses instrumentos foram datados de aproximadamente 30 mil a 37 mil anos. Então, assim, olha a caracterização que temos ali do conceito da sonoridade. Não havia a escrita ainda. O que você tem dessas características aí seriam desenhos rupestres, alguma coisa que acaba aparecendo, inclusive, nas artes de alguns locais ali. Mas você tem também toda a configuração que acaba aparecendo nos meios de pesquisa que você consegue estar vendo ali, onde os historiadores conseguiram trazer essas informações, mapear essa informação para que você tenha conhecimento dela hoje. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, ó. Então, assim, em alguns vasos você tem a tendência de flautas que aparecem. Perceba na imagem da pessoa que está à direita. Ela está tocando um instrumento musical. Como também em algumas obras de arte que você pode pegar ali no conceito das esculturas e até nesse conceito grego. E perceba ali, você tem a ideia assim, como se fosse talvez assim, um misticismo, mas você tem ali um conceito de alguém que está tocando uma flauta. Um anjo poderia ser nessa representação. Então, você tem esse tipo de característica que ele vai aparecendo ao longo da história. Então, vamos ali evoluir. Aqui temos, então, mais um quiz. O instrumento de sopro mais antigo da história, datado entre 30 mil a 37 mil anos atrás, seria, então, na letra A, ocarina. Letra B, flauta. Letra C, clarineta. Ou letra D, saxofone. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá, então, querido aluno, para que você consiga perceber o que está acontecendo. Então, o instrumento musical que temos ali, um indício de mais antigo, seria, então, a letra B, flauta, que é o que temos ali com osse de mamotes. Avançando, então, para a próxima tela, vamos lá, então. Falando ainda de conceitos de instrumentos de sopro. O instrumento de sopro, para ter um amplo funcionamento, depende de ar transitando em seu interior, sendo por parte de um instrumentista ou de ar comprimido. A embocadura é o ponto de contato entre a pessoa e o instrumento, que impulsiona o ar para a parte interna, para que se tenha sonoridade. Então, aquela parte de uma flauta, por exemplo, ao qual você leva a sua boca, é justamente por ali que vai ter a entrada do som, que vai estar se propagando pela parte interna do instrumento. Então, aquele conceito é a embocadura. Isso eu usei a flauta como exemplo, mas tem outros componentes ali, instrumentos musicais, que você pode pegar a mesma caracterização, ok? Esses instrumentos também, você vai ter sempre essa perspectiva de ar em seu interior. A única diferença que você vai ter ali, são instrumentos com ar comprimido, que é o caso do órgão, aí você não tem necessariamente uma embocadura, mas ar comprimido que passa pelo seu interior, ok? Vamos ali então para a nossa próxima tela. Olha o que temos ali como referência, ó. Então, aqui ó, diversos são os segmentos sonoros para a saída desse fluxo de ar. E as combinações de ajustes por seus orifícios, permitindo ou não a passagem de um certo fluxo de ar. É a parte estrutural e fundamental das notas sonoras por eles emitidos. Assim, a percepção musical tem a sensibilidade adequada a esse instrumento musical. E aqui, meu querido, você consegue estar pegando e percebendo essa diferença na sonoridade a qual você ouve. Dependendo da música, você consegue ter uma entonação ali, que ele traz, assim, um pouco mais de tranquilidade para você. Algumas músicas trazem uma tonoridade mais agitadas. Vamos pegar um exemplo. Se você vai pegar uma música que seja tranquila e calma no ambiente de uma academia, não combina. Agora, se você pega uma música que tem um tom um pouco mais agitado, lá vai fazer com que você tenha até um desenvolvimento de mobilidade um pouco melhor. Então, depende muito do contexto que você vai ter. Se você vai querer relaxar com uma música instrumental, é uma situação. Agora, você querer se agitar com esse tipo de música é outra, ok? Então, assim, um pouquinho de cuidado com isso. Vamos lá, então, a nossa próxima tela. Então, vamos avançar aqui, ó. Ainda em instrumentos de sopro, alguns instrumentos, por sua vez, têm um fluxo contínuo de ar comprimido. Um tubo curto possui um som curto, possuindo um tom alto ou alta frequência. Já um tubo longo possui um som longo, tom baixo ou baixa frequência. E aqui, pessoal, o que você consegue perceber? Que até o comprimento do tubo vai fazer toda a diferença no que você venha estar variando a sua configuração musical. Por isso que cada tecla que você vai estar dedilhando ali, então, no órgão, você vai ter uma sonoridade distinta, certo? Me acompanhe na nossa próxima tela. Então, temos aqui, ó, mais um exercício, ó. Instrumentos musicais de sopro possuem uma característica que o comprimento de onda precisa se adaptar no interior do tubo. Se essa onda completa possui 20 centímetros, no caso, 0,2 metros, e que a velocidade com a qual a pessoa realiza a passagem do ar em seu interior, seja de 10 metros por segundo, com uma frequência de 150 hertz. Estamos nos referindo a qual harmônico? Letra A, segundo harmônico? Letra B, terceiro harmônico? Letra C, sexto harmônico? Então, mais um tempinho para vocês pensarem na resposta. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá então pessoal, para a gente estar fazendo a verificação dessa situação do problema. Então me acompanhe na tela. Então algumas informações que são pertinentes, que temos ali então, é o comprimento desse tubo ali 0,2 metros, temos ali a frequência também e a velocidade. Então me acompanhe ali no desenvolvimento. Então assim, avançando a ideia da resolução. Olha o que temos, a equação. A frequência depende do harmônico vezes a velocidade de propagação do som, divididos por duas vezes o comprimento que você vai ter desse tubo. Então o que acontece? A frequência de 150 Hz é igual, então ali, o número do harmônico vezes 10, que é a velocidade, divididos por duas vezes 0,2. Avançando, vamos ter ali então, 150, que é igual ali o i, vezes 10, divididos por 0,4. Avançando, olha o que temos ali. Eu só vou efetuar aquela divisão e vai ficar assim então, ó. 150 igual a i, vezes 25, aonde o 25 é o quociente da divisão, entre o 10 por 0,4. Agora eu isolo o i, aquele 25 que está multiplicando, passa então dividindo. Temos então ali o nosso correspondente do sexto harmônico, ou seja, a nossa resposta ali então, a letra c, ok? Avançando então, eu queria trazer alguns instrumentos diferentes para vocês ali, para a gente fugir um pouco daquele contexto que a gente vai ter assim do mais comum. Então vamos ali, me acompanha na tela. Então assim, alguns instrumentos eu trouxe ali, ó, é o didgeridu, um instrumento aborígene australiano, é feito de madeira, aonde a embocadura é na parte menor. Aqui no Brasil, temos o conceito do berrante, que ele tem quase que a mesma configuração, só que o berrante ele é feito ali por causa do osso do chifre do boi, ou da vaca que você tem como referência. Mas aqui você tem um instrumento que ele é de madeira. Então assim, olha a diferença que você vai ter ali pela variedade de instrumentos que acabam aparecendo ao longo do planeta. Me acompanha aqui novamente. Temos aqui, ó, um outro instrumento que é o vaso silbador. É um instrumento pré-colombiano, feito de argila e imita um pássaro. Esse instrumento, uma vez que você vai estar assoprando ele, você lembra basicamente o conceito de uma tiriva, que ela vai estar tocando. Então assim, depende muito da configuração do som que você tenha, então você consegue fazer com certas representações. Eu peguei aqui, ó, conceitos musicais que você vai ter ali de instrumentos, um da Austrália e outro aqui da América do Sul. Então você consegue estar trabalhando com essa diversidade musical, não apenas pegando a configuração que você tem ali dos instrumentos ali, principalmente do que a gente conhece como o mundo antigo, que a Europa é referência, mas você acaba pegando assim também outras localidades. E isso eu acho que é importante para a formação desse conceito musical que temos ali. Me acompanha então na nossa próxima tela. Temos aqui então um exercício da Universidade Federal 2018. Uma orquestra é formada por instrumentos musicais de várias categorias. Entre os instrumentos de sopro, temos a flauta, que é essencialmente um tubo sonoro aberto nas duas extremidades. Uma dessas flautas tem comprimento de 34 centímetros. Considere que a velocidade do som no local vale 340 metros por segundo. Levando em consideração os dados apresentados, determine o valor da menor frequência, chamada frequência fundamental, que essa flauta pode produzir. Então, um tempinho para que vocês venham responder essa questão. Logo na sequência retornaremos aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, me acompanha na próxima tela. Então, temos aqui, o comprimento a gente vai transformar para metro. Então, ali, 34 centímetros é a mesma coisa que 0,34 metros. Aplicando na equação da frequência, vamos ter ali, então, o número de harmônico vezes a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento, então, dessa flauta. Vai ficar ali, vai ficar ali, o harmônico fundamental, lembrando sempre que é o número 1 do harmônico, que é o número 1 do harmônico, que é o que vai aparecer na nossa equação. Velocidade de 340 dividido, então, por 2 vezes 0,34. Na parte de cima, eu multipliquei 1 vezes 0,34, na parte de baixo, 2 vezes 0,34 vai dar um total de 0,68 e ao efetuar essa divisão, chegamos a, então, uma frequência correspondente a 500 hertz, ok? Então, é isso que temos dentro dessa base de instrumentos musicais ali, certo? Então, sempre que você for estar trabalhando com instrumento musical que você tenha na sua residência, ou que você veja um amigo seu tocando, ou que você veja até por algum artista da televisão, então, aquilo ali vai estar sempre relacionado com o aspecto da física. Então, vamos ali, então, para a nossa próxima tela. Então, o que vimos hoje são instrumentos de sopro. Então, essa é a primeira das três aulas de instrumentos musicais que estaremos trabalhando. Aguardo vocês na próxima. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.